Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E o tempo para este domingo permanece fechado. O dia já começa com muita chuva, dando variações, mas para o final da tarde com sol. As temperaturas mínimas para Erestim registram 18 graus, com máximas de 22 graus. As mínimas para Faxinalzinho são de 19 graus, com máxima de 22 graus. Já as mínimas para Quatro Irmãos são de 17 graus, com máximas de 22 graus. Então, neste domingo, a previsão é de pancadas de chuva, alternando com sol e trovoadas. Um ótimo domingo para você! Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.